Seja muito bem-vindo ao canal Xprojetos. Pessoal, esse vídeo eu não iria colocar no ar, porque eu fiz a montagem de um osciloscópio, coloquei ele para funcionar, e na hora de colocar ele para funcionar, eu coloquei com 19 volts, era para ser com 9 volts. Acabei queimando o gráfico do osciloscópio, mas mesmo assim eu resolvi fazer esse vídeo, por quê? Porque esse osciloscópio está com uma promoção até dia 20 de abril. Qual que é a promoção? Ele está por R$54,00. É um mini osciloscópio, ele tem ali as principais funções, que é volts por divisão, você pode ver frequência nele, tensão de pico a pico, tensão máxima, tensão mínima. É um osciloscópio básico, mas ideal para quem está começando ali no mundo da eletrônica, quer realizar alguns consertos, ou quer estudar o mundo da eletrônica e ter um osciloscópio barato, de baixo custo. O principal benefício dele é o custo-benefício. Um osciloscópio desse aqui, pessoal, deixa eu retirar para vocês verem. Olha só, é um osciloscópio bem pequeno. Aqui no Brasil, vocês compram ele no Mercado Livre pela faixa de R$200,00. O site é bem good, na promoção, está por R$54,00. Se você quiser comprar com a caixinha de acrílico, está, acho que R$75,00. Se não me engano, é R$75,00. Os links eu deixei aqui na descrição do vídeo. Mesmo assim, vou mostrar para vocês algum trecho da montagem. E espero que vocês gostem, pessoal. Eu fiz um vídeo mesmo mais para anunciar a promoção, para vocês não perderem. Porque um osciloscópio por R$54,00 está extremamente barato. E não cometa o mesmo erro do que eu, de alimentar ele com uma tensão de 19V, você acaba aqui, mano. Beleza? Mas vamos ali para a bancada ver com mais detalhes. Vou mostrar um pouco desse osciloscópio para vocês. Beleza? Aqui na bancada, eu tenho o kitzinho do osciloscópio. Vem aqui a plaquinha. Os circuitos integrados SMD, já vem soldado. Os resistores SMD também já vem soldado. Beleza? Também temos aqui o visorzinho. Nesse kit que eu peguei, vem a case, né? Que é a caixinha de acrílico. Os parafusinhos também. Você pode comprar sem essa caixinha, sai mais barato. Aqui tem todos os componentes eletrônicos da montagem. Capacitores, resistores, botõezinho de pressão, plug de alimentação. Todos os componentes necessários. É só até o barramento, vem aqui junto. Tudo, tudo, tudo. E aqui vem dois papéis. Deixa eu abrir um aqui para mostrar para vocês. Esse aqui é o papel que ensina a fazer a montagem. Eu não vou mostrar colocando cada componente, porque vai ficar um vídeo de mais de duas horas. Tenho certeza que menos de duas horas não fica. E outra, a pessoa que vai utilizar um osciloscópio, ela já tem que ter um conhecimento de eletrônica, para saber qual grandeza ela vai medir, vamos supor, se vai medir uma tensão de pico. Essa pessoa já tem que ter como requisito conhecimento de eletrônica básica ali, as simbologias. Tenho certeza que vai montar tranquilamente esse osciloscópio. Mesmo assim, caso você não saiba e queira montar, vou recomendar um vídeo do canal do André Quintal. Coloca lá, montagem, osciloscópio, André Quintal. Ele mostra passo a passo. Tem diversos outros vídeos também, que eu não me lembro agora, mas que eu se baseei também para montar aqui o meu. Na sequência, vou mostrar para vocês alguns trechos da montagem. Pessoal, aqui na bancada eu tenho um mini osciloscópio. Eu utilizei ele poucas vezes e já queimei. Deixa eu ligar aqui para vocês verem. Ele é alimentado com 9 volts. Coloquei 19 volts e queimei o bicho. Engraçado que não foi tudo que queimou. Apenas foi o... Não dá gráfico aqui, ó. Não dá sinal. Olha só. Aqui eu posso colocar GND, AC ou DC. Aqui embaixo eu tenho volts por divisão. Aqui X5, X2, X1. Aqui do outro lado, eu tenho esse botão que dá stop. Ou se eu fico pressionado ele, some. Ou se eu fico pressionado ele, aparece aqui as informações da tela sobre o determinado sinal. Mostra aqui frequência, tensão máxima, tensão mínima, VPP, tensão de pico a pico. Mostra aqui tensão RMS, né? Ou tensão eficaz. Pessoal, ele é bem completo. Dá para conectar um cabo USB aqui, ó. Que não vem junto. Mas esse cabo USB padrão. Para fazer atualizações de recursos aqui no osciloscópio. E é um osciloscópio básico, ideal para iniciantes. Pessoas que querem investir pouco. E ter um osciloscópio aí com todas as funções básicas. Lamentavelmente, eu acabei queimando e estragando o meu. Mas mesmo assim, eu resolvi fazer um vídeo hoje. Porque esse osciloscópio está na promoção. Até dia 20 de abril agora, desse mês. Ele está na promoção. Um osciloscópio bom está na faixa de R$ 1.000. Esse osciloscópio aqui no Mercado Livre, no Brasil. Está em volta de R$ 200. Pela Banggood, apenas os osciloscópios sem a caixinha. Está em média R$ 55. Pessoal, R$ 55 para um osciloscópio. Está barato demais. E com a caixinha, nem terminei de montar. Porque a partir do momento que eu queimei aqui, até desanimei. Com a caixinha está R$ 74. Está em uma caixinha de acrílico. E... Acho que não tem como arrumar não. Deve ter queimado algum circuito integrado aqui. Aí mesmo assim, eu vou mostrar para vocês alguns trechos da construção. E deixar o link aqui na descrição do vídeo. Não ia fazer vídeo, né? Porque esse projeto não deu nada certo. Acabei queimando. Porém, ele está na promoção. E quem quiser comprar, até dia 20. Está com um excelente preço. E não comenta o mesmo erro que eu não. De colocar 19 volts aqui na entrada. Acabou estragando a leitura de sinal dele. Apesar de dar imagem. E o vídeo de hoje é apenas isso. Espero de alguma maneira ter conseguido te ajudar. Tome bastante cuidado na hora de você montar o seu osciloscópio. Para não cometer o mesmo erro do que eu. Ou cometer um erro diferente e acabar queimando. Eu vou comprar mais um desse. E vou trazer aqui para o canal a montagem completa passo a passo. Beleza? E pessoal, vídeo de hoje é apenas isso. E quero pedir muita sua ajuda. Comente aqui embaixo sugestões de projetos. Eu estou meio sem ideias para fazer o projeto de domingo agora. Beleza?